Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer E vou me vencer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Eu te agradeço Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser